Saudações musicais, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Coutre, professor de música, e no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês aí o sétimo livro escolhido para ser lido no ano de 2022, e eu estou falando desse livro aqui, que é o livro do Jazz de Nova Orleans ao século XXI. Se você já gosta desse tema, quero pedir para deixar o seu like e o seu joinha, pois isso é muito importante para o canal. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de novos vídeos todas as vezes que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Bom, pessoal, como sempre, nós falamos sobre os autores primeiro, né? Esse livro aqui foi escrito por Joaquim Ernest Berendt, desculpa aí a minha pronúncia, ele é um alemão, na verdade foi um alemão, ele nasceu em 1922, e ele faleceu aí de uma maneira patética no ano 2000, ele foi atropelado com 77 anos de idade, mas enfim, ele organizou vários importantes festivais de música, ele foi um pesquisador e ele era portador aí de uma vasta coleção de discos e livros, e ele também recebeu vários prêmios importantes, não só como escritor, mas também como produtor musical. A primeira edição desse livro, ela foi em alemão, no ano de 1953, e aqui no Brasil, a primeira edição é de 1975, que ela teve a tradução aí do maestro Júlio Medalha, e o título do livro era Jazz, do reggae ao rock. E o interessante é que o livro sempre passou aí por atualizações, e a partir dos anos 80, ele contou com a colaboração de um outro alemão, que eu vou deixar o nome dele aqui, chamado Gunther Hussmann, e essa edição que tá na minha mão aqui, ela é uma edição de 2014, e ela foi publicada pela editora Perspectiva, em parceria aí com o selo Sesc, né, se é que eu posso dizer assim. Essa edição, ela contém 638 páginas, ela tem a... ela é em brochura, né, ela tem a capa um pouco... não chega a ser um livro de capa dura, mas ela tem uma capa bem rígida, as letras não são muito grandes, e o espaçamento também não é muito grande, então é um livro aí que tem muito, muito conteúdo mesmo. É um livro exaustivo, com muita informação. E o livro, então, ele tem tanta informação, que seria meio que insanidade da minha parte aqui, eu até poderia dividir o vídeo em vários, como a gente já fez em outras ocasiões aí, mas, mesmo assim, eu creio que ficaria muito cansativo, a gente pode estar fazendo outros vídeos aí, no decorrer dos tempos, falando sobre alguns conteúdos aí, sobre jazz que o livro traz. Inclusive, esse livro, ele tem uma característica interessante, que ele é dividido em 10 capítulos, e o leitor, ele pode começar o livro por qualquer um desses capítulos, e conforme eu for falando sobre esses capítulos, você vai entender por que que eu tô falando isso. Na verdade, a edição aqui, ela não numera os capítulos, né, mas eu que numerei os capítulos aí, pra facilitar aqui a compreensão nossa do livro, e dentro desses capítulos, ele encontra, então, vários artigos, que eu queria falar um pouquinho sobre cada um deles, claro que eu não vou falar sobre todos, mas eu vou falar todos os que tem, e eu vou mostrar pra vocês aqui o sumário aqui do livro, né, pra gente dar uma entendida melhor. Então, você pode perceber aqui o sumário, depois você pode dar uma pausa aí pra você ler melhor. Então, ele traz aqui, antes do primeiro capítulo, ele traz um texto chamado A Liberdade Musical na Diferença do Espírito, que é um texto bem interessante, ele é escrito por Danilo Santos de Miranda, que é o então diretor regional aqui do Sesc São Paulo, e é um artigozinho bem interessante. Que, dentre outras coisas, ele vai lembrar que em 1953, ou seja, o ano de lançamento desse livro, do original, né, em alemão, da primeira versão, né, a primeira edição, é o mesmo ano em que Laurindo de Almeida grava com o Bud Schenk o disco Brasiliense, que eu ainda quero fazer aí um vídeo específico sobre essa data, né, esse disco, que, pra muitos, né, um disco marcante aí, famoso, é o disco do João Gilberto com o Stan Guedes, só que esse disco, gravado em 1953, né, dez anos antes, porque o disco do João Gilberto com o Stan Guedes foi gravado em 1964. E se você ouvir aí o disco Brasiliense, gravado em 1953, pelo Laurindo de Almeida e o Bud Schenk, você vai poder perceber ali vários elementos da bossa nova, que viria nascer aí seis anos depois. Mas isso aí é uma outra história. Depois ainda ele traz um outro texto, chamado Apresentação à Edição Brasileira, escrito pelo professor Rainer Patriota, que é bacharel em violão, doutor em filosofia, e aqui ele vai contextualizar as atualizações pelo qual o livro passou, e ele ainda vai fazer uma reflexão do jazz com a filosofia, sobretudo aí o pensamento do filósofo Theodor Adorno. E ainda antes do capítulo 1, o livro vai trazer o prefácio, escrito por Hussmann, e eu já queria destacar aí duas questões que ele afirma, que eu achei muito interessante, que o jazz, ele não é música de negro, ou pelo menos não é música estritamente de negro, como muitas pessoas costumam afirmar aí, mas que ele é a junção de duas culturas que se encontram ali nos Estados Unidos, que é a cultura africana e a cultura europeia. E a segunda coisa que eu queria destacar aí do prefácio, é que a melhor maneira de se entender jazz não é lendo, mas ouvindo, o que justifica aí então, que é mais um livro aí dos livros que tocam, e que vai fazer com que eu e você aí direta ou indiretamente, tenhamos aí experiências na área da audição. Bom pessoal, então eu vou falar dos capítulos, né, e eventualmente eu vou fazer aí alguma consideração, então fica comigo até o final do vídeo, que vai trazer bastante coisa interessante pra você aí. O capítulo 1, ele é denominado Os Estilos de Jazz, e aqui ele já explica que, assim como o estudo da música clássica, passa por vários períodos, né, o período barroco, o período clássico, o período romântico, etc. No jazz também vai acontecer algo parecido, né, que, claro que não com esse ciclo aí, aproximadamente de 100 anos da música clássica, mas em ciclos de 10 em 10 anos, que também vai ter aí os seus estilos, que representam também aí os tempos. Então, nesse capítulo, ele vai trazer a partir aí de 1900 até o ano 2000, inclusive ele traz uma tabela que eu queria mostrar pra vocês aqui, mostrando mais ou menos aí esses estilos, né, então ele traz, tipo, uma árvore genealógica aí dos estilos de jazz, depois você pode estar dando um pause aí pra estar vendo com mais calma. E esse, pessoal, é considerado aí um dos livros mais importantes da história do jazz, e não sou eu quem tô falando, enquanto eu tava pesquisando sobre esse livro aqui, eu vi uma entrevista do Carlos Calado, né, que é um escritor brasileiro que já escreveu pelo menos dois livros sobre jazz, e, inclusive, ele tem um capítulo no final do livro onde ele vai falar sobre o jazz no Brasil, mas sobre isso aí a gente vai falar depois. E o Carlos Calado, então, nessa entrevista, ele fala que teve contato com o livro ainda na década de 70, e ele acha muito interessante o livro ter sido escrito por um alemão, né, depois sendo complementado aí por outro alemão, porque, na verdade, como alguém que está de fora, ele não vai correr o risco aí de privilegiar algum estilo em detrimento de outro, né, então ele evita aqueles ranços de cada estilo, então ele consegue analisar aí de maneira geral, e até de uma maneira mais sincera, né, digamos assim, sobre cada estilo do jazz. Então, o próprio autor vai falar aqui no prefácio que o músico de jazz, ele é um ser vivo que se transforma, então ele vai desconsiderar aí alguns conceitos puristas, né, que considera um determinado estilo verdadeiro, que representa o jazz, e vale destacar também que nenhum estilo substitui o outro, né, então eles vão meio que se sobrepondo aí durante a história. Bom, então o primeiro artigo aí do capítulo 1, ele vai falar 1890, o Ragtime. Então ele vai falar que lá em Nova Orleans era um lugar com muita mistura cultural, e que essa mistura, né, fez da cidade, uma das cidades mais importantes aí para o surgimento do jazz, e aí nesse caso do Ragtime, com influência da música pianística europeia, vai surgir aí os primeiros pianistas de Ragtime, e aí ele traz a história de Scott Joplin, Jelly Roll Morton e muitos outros também. Avançando 10 anos, então, ele vai falar 1900, Nova Orleans, então apesar de ser o nome da cidade, Nova Orleans também foi um estilo de jazz. E por falar em mistura cultural, né, interessante que ele traz que mesmo dentro das culturas africanas, haviam diferentes etnias ali africanas, que conviviam ali no conhecido, na conhecida Congo Square, e ele traz pelo menos duas categorias aí de negros, que eram os creules, né, os crioulos, que já eram uma mistura dos colonizadores franceses, e que eles se achavam superiores aos negros, que eram apenas aí descendentes de escravos. De fato, esses crioulos, eles eram mais cultos e instruídos, eles liam partitura, enquanto os descendentes de escravos, eles traziam aí mais uma questão musicalmente falando, né, uma espontaneidade, uma tradição oral e tudo mais. O principal instrumento dos crioulos não era o piano, mas era o clarinete, que na verdade é uma herança da cultura francesa, assim como o carnaval, o traslado fúnebre, e que os músicos, então, faziam tocando, uma música triste, enquanto o caixão tava indo, e depois, na volta, eles faziam aí uma música em ritmo de festa. Resumindo, então, o estilo de Nova Orleans, ele era conhecido por ter três linhas melódicas, feitas pelo trompete, outra pelo clarinete, e outra pelo trombone, que era improvisado aí, simultaneamente. E aí, avançando mais dez anos, 1910, o Dixlens. Então, musicalmente falando, esse estilo é muito parecido com o estilo de Nova Orleans, só que a diferença é que ele era feito por brancos, mas o autor considera que essa distinção, ela não pode ser considerada muito rigorosa, já que nessa época, músicos brancos tocavam em bandas de negros, e vice-versa. E ele enfatiza ainda, que sempre o jazz é o fruto do encontro da cultura negra com a cultura branca. Bom, pessoal, eu estou resumindo bastante, claro que o livro vai entrar muito mais em detalhes aí em cada artigo desse que eu estou falando com vocês. E aí ele avança mais dez anos, então, 1920, denominado Chicago. Então, Nova Orleans, nessa década de 20, ela vai virar uma base militar, e muitas pessoas vão deixar a cidade. E acontece aí o famoso êxodo dos negros do sul, rumo ao norte, sobretudo aí para a cidade de Chicago. E aí ele vai falar que não só os grandes instrumentistas de Nova Orleans, mas também as famosas cantoras de blues, vão chegar ali naquela época. E aí a influência desses músicos que chegaram ali, mais a mistura dos músicos locais, sejam eles amadores ou profissionais, que vão começar a imitar aí esses músicos recém-imigrados, vai surgir, então, o estilo de Chicago. No estilo de Chicago, a polifonia, três vozes, ela já não vai funcionar muito bem, e surge agora a figura do solista. E o grande porta-voz desse estilo, segundo o autor, seria o Bix Baderbeck. E aqui uma ressalva que eu faço é que algum leitor pode se incomodar, porque conforme ele vai falando de alguns assuntos, ele vai falar que vai se aprofundar sobre aquele assunto numa outra parte do livro, e isso pode quebrar um pouco aí a fluência da leitura, mas se você entende a proposta do livro, isso aí tá de boa. Bom, avançando mais 10 anos, né, 1930, ele vai falar sobre a era do swing. Então, é um novo êxodo para o norte, não apenas pra Chicago, mas agora pra Nova York e também pra cidade do Kansas. E mais uma vez, como consequência desse encontro entre os músicos do Sul com os músicos locais, vai surgir um estilo aí que pegou carona com o grande sucesso comercial que tava em voga na época, a indústria fonográfica tomando forma, a indústria do cinema, possibilitando, então, a formação das grandes Big Bands. Então, ele cita vários expoentes dessa época, dessa fase, só pra citar um aí, ele vai falar também aí sobre o Benny Goodman, que, aliás, eu falei sobre ele nesse vídeo aqui, onde ele gravou uma cena aí num filme da Carmen Miranda. Bom, avançando mais 10 anos, então, é o ano de 1940, o autor vai falar sobre o bebop, que é um estilo que, segundo ele, nasce na região do Kansas, mas ele amadurece ali em Nova York, nos pontos de encontros musicais do Harlem. E com as orquestras cada vez maiores e mais dentro dos padrões comerciais, alguns músicos, na intenção de se libertar dessa tendência e querendo mais liberdade pra desenvolver seus solos, seus improvisos, eles começam a frequentar esses pontos de encontro. Vai surgir, então, o considerado primeiro estilo de jazz moderno, com grupos menores, que se apresentam aí um tema e depois vão improvisar em cima dele. Geralmente, esses grupos são liderados por um saxofonista e um trompetista, né? Tipificados aí por Dizzy Gillespie e Charlie Parker. E outro ponto interessante desse capítulo que ele vai falar é como que o jazz vai chegar na Europa. Sobretudo aí nesse período entre guerras, né? Entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E que lá na Inglaterra, por exemplo, o boom do swing com grandes orquestras só vai acontecer nos anos 50. Até lembrei de um livro que eu li uma biografia dos Beatles que ele fala que o pai do Paul McCartney na década de 40, ele tinha aí uma big band de jazz, né? Nesse período aí, final dos anos 40, começo dos anos 50. Mas isso aí também é uma outra história. Então, o livro avança aí mais 10 anos. Ele vai falar sobre 1950, o cool e o hardbop. Então, no final dos anos 40, por causa dessa questão geopolítica mundial, pós-segunda guerra, foram anos bem agitados. E o bebop, de certa forma, musicalmente, ele tinha a ver com toda essa agitação. Então, pra contrapor essa agitação toda, né? E eu tô falando aí musicalmente, né? Vai surgir um estilo de tocar que, segundo o autor, representa a calma, a tranquilidade e o equilíbrio. E o primeiro a fazer isso, segundo palavras do autor, foi um jovem pretinho, trumpetista do quinteto de Charlie Parker, chamado Miles Davis. O autor volta a frisar, claro, que em outras épocas também houve solos lentos, como os do saxofonista Lester Young, ainda no final dos anos 30, só pra justificar, então, que as coisas, elas não são tão congeladas e engessadas no tempo assim. Bom, enquanto no oeste dos Estados Unidos, os músicos ganhavam a vida tocando em grandes orquestras, nos estúdios de Hollywood, do outro lado, em Nova York, jovens ainda levavam o bebop ao extremo. E aí vai surgir, então, uma dualidade de estilos, que é o chamado West Coast versus o East Coast Jazz, que tinha como representante aí o hardbop. Porém, mesmo em estilos diferentes, ambos beberam aí do soul, proveniente do gospel, e do funk, proveniente do blues. E claro que o livro vai trazer bastante detalhes sobre esses estilos aqui. Então o livro vai avançar aí mais 10 anos, 1960, e ele vai fazer um artigo aí sobre o free jazz. Então, assim como os jovens, nos tempos do swing, queriam mais liberdade e dando origem ao bebop, os jovens desse período se viam presos também a padrões musicais que o próprio bebop criou, com frases, tonalidades, metro, timbre, ou seja, esses novos padrões, de certa forma, já estavam aí meio que esgotados. E no mesmo período, algo semelhante vai acontecer na música clássica, com a segunda escola de Viena, por exemplo, ali com o Schoenberg, que apesar de ter criado o dodecafonismo para se ver livre das tonalidades, eles começam a se ver presos em outros padrões. Então, novas tendências na música clássica também vai nascer nesse período aqui. Aliás, a música clássica sempre esteve presente nos estudos de harmonia dos grandes arranjadores do jazz, desde já os anos 20, com influência de Debussy e outros compositores também. Segundo o autor, uma característica do free jazz era a relação dos músicos negros querendo romper com as referências do homem branco e da cultura europeia, dando lugar a novas influências como música de outras culturas, sobretudo a música árabe e a música indiana. E dentre essas datas aqui, desses de 10 em 10 anos que eu falei, o free jazz vai ser o texto que ele vai gastar mais páginas falando sobre ele. Bom, então ele traz o ano de 1970 e ele vai falar que nessa década ele aponta sete tendências. A primeira é o fusion ou o jazz rock. A segunda é a música de câmara. A terceira é a nova geração do free jazz. A quarta é um comeback do estilo swing. A quinta é o bebop, mas ele vai falar especificamente sobre o village vanguard. A sexta é o jazz europeu. E a sétima é a relação do jazz com a música do mundo. Aí ele vai falar sobre a década de 80, ele traz um artigo então denominado 1980 e ele vai falar que o estilo agora é não ter estilo. Aqui o que toma conta da cena é diversidade. Então o autor ele vai classificar essa a era do jazz pós-moderno. Então ele faz uma analogia muito interessante aqui que nesse período o jazz ele vai perder aquele fio condutor como se fosse uma peça só, mas com tantas misturas agora o jazz ele se torna uma colcha de retalhos, ele até traz a expressão que o jazz agora se torna um grande patchwork. E claro que o livro vai trazer muitos exemplos que vale muito a pena conferir. E só para citar um nome que representa esse estilo ele traz o Ornett Coleman sobretudo com o disco Dancing in Your Head. E aí nesse capítulo ele vai trazer músicos de várias partes do mundo inclusive ele cita pela primeira vez aqui o brasileiro e percussionista Naná Vasconcelos. Bom, chegamos então em 1990 que foi um período aí de tentar resgatar o que de fato foi o jazz historicamente e meio que colocar uma ordem nessa bagunça toda aí e até tinha um lema que era We Need A Canon e um dos nomes que vai representar aí esse período é na verdade a família dos Marsalis mais especificamente o trumpetista Winton Marsalis. Então o ensino de jazz ele começa a ganhar uma sistematização as grandes escolas de jazz vão nascer nesse período e essa sistematização do ensino do jazz ele vai se expandir aí ao mundo todo e aí nasce então uma discussão que aonde verdadeiramente se aprende o jazz na rua ou na escola então de qualquer forma o jazz ele continua se expandindo ganhando novos elementos como por exemplo aí a música eletrônica e tem até um movimento curioso que surge em Nova York que é um tipo de jazz de vanguarda feito por músicos judeus ali na cidade e ele vai concluir esse capítulo 1 com um texto intitulado O Jazz na Era da Emigração reafirmando que o jazz sempre foi desde o seu surgimento aí o intercâmbio dentre as raças as nacionalidades e as culturas bom chegamos então no capítulo 2 denominado Os Músicos do Jazz então é um capítulo muito interessante porque ele vai ter um caráter meio que biográfico sobre vários autores aí importantes da história do jazz e ele vai começar então falando um pouco sobre Louis Armstrong eu não vou entrar nos detalhes biográficos desses autores aqui eu vou só citar os que ele fala e como que ele organiza esse capítulo então ele começa falando ele tem um texto sobre Louis Armstrong depois ele vai falar sobre a cantora de blues a B.S. Smith né gostou da minha pronúncia? depois ele vai falar sobre o já citado Bix Baderbeck depois ele vai fazer um texto longo sobre Duke Ellington e aí então pela primeira vez ele traz um artigo com dois nomes que são dois saxofonistas que tocavam sax tenor um é o Coleman Hawkins que ele foi da orquestra do Fletcher Henderson e o outro é o Lester Young que foi da orquestra do Count Basie e por que ele traz esses dois nomes em um artigo só? porque daqui vão surgir duas concepções estilísticas aí duas maneiras diferentes de tocar sax que a partir daqui todo saxofonista que ele vai citar ele vai falar que um ou é da escola do Coleman Hawkins ou o outro é da escola do Lester Young então é muito interessante ele trazer esses dois aí falar sobre a diferença né e as características de se tocar sax de cada um depois ele então ele traz mais um artigo com dois nomes né e aqui ele vai falar sobre Charlie Parker e Dizzy Gillespie aí você deve estar perguntando ah mas um é trumpetista o outro é saxofonista mas é muito interessante porque os dois representam aí o estilo de jazz né ele já até citou isso na outra parte do livro só que aqui é tão interessante que ele vai até mudar a diagramação então por exemplo ele traz aqui ó Charlie Parker e Dizzy Gillespie e aí quando você vira a página ele tem duas colunas então ele vai trazer a biografia desses dois de maneira paralela então você vai ler desde a infância deles até eles se encontrarem aí é nas suas na sua banda né então ele vai falar sobre como que foi a criação de um e aí ele faz a comparação de como que era a família de um como que era a família de outro então é muito interessante essa parte e aí depois ele volta na diagramação normal falando sobre os dois né e aí depois ele vai trazer um outro músico onde ele vai gastar boas páginas aí falando sobre ele que é o trompetista Miles Davis bom depois do Miles Davis ele novamente vai trazer um artigo aí com duas figuras dessa vez o John Coltrane e o Ornette Coleman que representaram aí o início do Free Jazz e no caso do Coltrane o Jazz Modal depois ele vai trazer um artigo longo aí sobre o guitarrista John McLaughlin e mais um artigo então com duas figuras agora Winton Marsalis e David Murray pessoal vocês me desculpem aí a minha pronúncia se tiver errado tá bom e por fim representando aí a pluralidade no Jazz ele traz um cara chamado John Zorn e tudo isso claro recheado com muitas indicações de músicas e álbuns e tudo mais bom pessoal aí a gente entra no capítulo 3 denominado Os Elementos do Jazz que é um capítulo muito interessante também talvez aí um pouco mais técnico onde ele vai falar um pouco mais de música mas nada assim que um leitor que não é músico não consiga acompanhar principalmente se você tomar conta aí de ouvir tudo aquilo que ele vai indicar pra você ouvir às vezes você lê alguma coisa que tem uma indicação muito técnica musical mas ouvindo ali o exemplo você vai conseguir entender o que ele tá falando então ele começa com os artigos um falando sobre a construção do fraseado depois ele vai fazer um artigo falando sobre a improvisação que é uma prática muito comum do Jazz depois ele vai fazer um outro artigo falando sobre o arranjo aí depois pessoal ele vai fazer um artigo muito interessante chamado Blues e esse artigo ele é muito interessante porque ele não só vai contar a história do Blues mas ele vai trazer então alguns nomes relacionados com o estilo e ele vai explicar também a questão harmônica do Blues a questão rítmica do Blues os doze compassos enfim ele vai trazer bastante informação sobre o Blues e como se não bastasse falar apenas do Blues ele traz aí um outro artigo chamado Spiritual e Gospel e é sensacional aí a questão do paralelo que ele faz que na verdade os negros faziam naquela época entre o povo hebreu eu tô falando dos negros que eram claro catequizados aí pelos protestantes e aí que eles faziam então um paralelo entre a vida deles como escravo ou descendentes de escravos com o povo hebreu da Bíblia que também eram escravos e não só isso assim como o povo hebreu teve aí a sua migração para a terra prometida como conta a história bíblica isso trazia de certa forma uma esperança para eles até fisicamente quando eles estavam aí migrando para o norte a fim aí de uma terra prometida a fim aí de uma vida melhor de uma aceitação melhor na sociedade e ele traz então essa questão e isso também pode ser percebido nas próprias letras das músicas que se fazia ali nos espíritas nas músicas gospel daquela época e esses três artigos em específico aí o blues o espiritual e o gospel na verdade são dois um é o blues o outro é espiritual e gospel ele vai de certa forma desmistificar algumas afirmações que falam ah o jazz o blues ou o rock vem da igreja então na verdade pessoal sempre na história da música houve a música sacra que é a música feita para o culto mas também houve aí a música secular digamos assim que era feito num contexto fora da igreja então falar que uma coisa vem da outra lendo esses artigos você vai entender que a coisa não é bem assim claro que tem influências muitos músicos de jazz de blues de cantoras principalmente de blues começaram a sua carreira dentro da igreja mas isso não significa que o estilo vem daquele contexto ali especificamente então o livro traz vários contextos que estão relacionados aí com as origens do jazz especificamente bom depois o autor então traz outros artigos ainda mais tecnicamente musicais um denominado a harmonia o outro denominado a melodia e um outro denominado ritmo swing e groove claro que tudo dentro do contexto da formação histórica do jazz bom depois vem então o capítulo 4 que pra mim é um capítulo fantástico apesar dele ser exaustivo ele representa aí mais de um terço do livro todo que é onde ele vai falar sobre os instrumentos do jazz e aí pessoal cada instrumento ele vai falar de como que é a estrutura daquele instrumento qual que é a história daquele instrumento de que cultura que vem aquele instrumento se ele veio da Europa se ele veio da África se ele veio da Ásia como que aquele instrumento se desenvolveu na história do jazz qual que é o papel daquele instrumento em cada período da história do jazz e claro quais os principais representantes que tocaram aquele instrumento as técnicas do instrumento sempre recheado de bons exemplos musicais e álbuns também então ele tem os artigos então um artigo só sobre o trompete um artigo só sobre o trombone um artigo só sobre o clarinete falando sobre todas essas questões que eu falei pra vocês agora depois ele ainda vai falar sobre a família dos saxofones né porque família porque você tem vários tamanhos de sax desde o menor e mais agudo que é o sax soprano depois o sax alto o sax tenor o sax barítono depois ele vai falar sobre grupos de saxofone dentro do jazz que é algo muito interessante bom e depois de falar sobre os saxofones ele vai falar ainda sobre a flauta depois tem um artigo sobre o vibrafone depois tem um artigo sobre o piano e ainda vai ter um artigo só onde ele fala sobre órgão teclado sintetizadores eletrônicos o órgão ramond e samplers bom continuando sobre o livro aqui nesse capítulo ele vai trazer um artigo ainda que fala sobre a guitarra depois um artigo sobre o baixo depois um artigo sobre a bateria e aí pegando carona na bateria ele vai fazer um artigo falando sobre os instrumentos de percussão e aí ele entra em alguns países como Cuba Caribe o Brasil a África a Índia e Bali é claro que a África não é um país é um continente mas ele coloca aí nesses termos depois ele vai trazer um artigo nesse capítulo chamado o violino então é muito interessante aí os violinistas de jazz e se você que nem eu achava que era só o Stephanie Grappelli que era o grande aí representante do violino de jazz eu quero te dizer que há vários violinistas no jazz e é um capítulo que me surpreendeu bastante aí esse artigo falando sobre os violinistas e aí depois numa tacada só ele vai falar sobre outros instrumentos então ele vai falar sobre o acordeon sobre a tuba a gaita a trompa o aboé o corno inglês o fagote e ainda até sobre conchas do mar e ainda fala sobre o bandolim o banjo o cello um instrumento que eu nunca tinha ouvido falar que é o daxofone e ainda o realejo e ele vai terminar o capítulo falando sobre a mesa de mixagem como se essa fosse um capítulo por quê? porque no século XX a mixagem a manipulação dos sons eletronicamente é considerado uma concepção estética e aí separado dos instrumentos num capítulo a parte no capítulo 5 ele vai trazer as vozes do jazz por que eu estou enfatizando que é um capítulo separado por quê? porque o jazz ele é essencialmente um estilo de música instrumental inclusive é por isso que não dá pra afirmar que o jazz ele vem do blues por quê? porque o blues ele tem uma raiz vocal claro que tem muitos elementos do blues no jazz mas o blues ele vai dar origem a outra coisa e mais especificamente a Richmond Blues o rock'n'roll então é outra linha então cuidado com quem fala aí que o jazz ele veio do blues porque isso aí não tá 100% certo mas é claro então que o jazz ele tem grandes representantes na voz e ele traz um artigo chamado os cantores e depois um artigo chamado as cantoras bom depois de falar então sobre os cantores e as cantoras vem o capítulo 6 chamado as big bands do jazz então ele vai começar desde Fletcher Henderson e o começo depois ele vai falar sobre a era Goodman os Black Kings do swing depois um artigo denominado Woody Herman Stan Kenton aliás o Laurindo de Almeida era guitarrista da orquestra do Stan Kenton mas isso também é só um parênteses aí depois ele vai falar sobre as big bands e o bebop depois ele tem um artigo denominado Basie como base outro artigo denominado Gil Evans e George Russell depois ele vai falar sobre as Free Big Bands Rock Big Bands Big Bands Forever os anos 70 depois Back to the Basics o pós-modernismo nos anos 80 e ele vai encerrar o capítulo 6 falando sobre orquestra de repertório Europa e pluralidade estilística dos anos 90 então é um capítulo também muito interessante aí esse capítulo falando sobre as Big Bands de todas as eras do jazz bom pessoal depois de falar sobre as Big Bands no capítulo 6 no capítulo 7 ele vai falar sobre as bandas de jazz então ele vai falar sobre os combos do swing bop e cool jazz tudo isso aí num artigo só o primeiro apogeu da integração camerística depois ele vai falar sobre do hard bop ao free e depois ele vai falar sobre Ornette Coleman e depois e aí ele vai ter um artigo onde ele vai falar sobre os anos de 1970 neobop aacm jazz rock e fusion depois ele vai falar sobre os anos de 1980 o jazz straight ahead esclarecido a vanguarda descobre a tradição o world jazz e free funk tudo isso num artigo só depois ele tem um outro artigo denominado 1990 em diante a pluralidade estilística e a arte da interação e eu queria só fazer uma observação aqui pessoal sobre o capítulo 9 porque pra quem vai ler o livro de capa a capa como eu li você pode sentir ele meio prolixo nesse capítulo 9 porque ele vai voltar a falar de assuntos que ele já falou aí eu até fiquei pensando assim nossa por que ele não trata de um assunto lá de uma vez e já encerra aquele assunto precisa ficar voltando aquele assunto toda hora mas aí você tem que entender que a proposta do livro a proposta da estrutura do livro não é essa você pode estar lendo por partes e aí se o autor considerar que você está lendo por partes você não vai ter aí uma lacuna de uma determinada informação então isso pode trazer um certo conforto aí pra sua leitura mas de fato se você vai ler de capa a capa isso pode ficar um pouco cansativo bom chegamos então no capítulo 8 que é o mais curtinho ele só tem 6 páginas que é ensaio sobre a qualidade do jazz bom pessoal então ele chega no capítulo 9 que eu achei um capítulo muito interessante eu acho que é um adendo à edição brasileira eu não sei te falar se nos originais ou se em outras línguas nas edições inglesas alemã enfim tem esse capítulo por quê? porque esse capítulo é escrito por um brasileiro que é o Carlos Calado que a gente falou dele no começo do vídeo denominado Jazz a Brasileira então e aqui ele vai trazer algumas considerações curtas né mas muito interessantes então ele vai falar sobre Pixinguinha e o Choro Big Bands Jazz Sessions Bossa Nova Samba Jazz Caminho Próprio Vivendo nos Estados Unidos e os Festivais então são assuntos muito interessantes ele cita bastante gente apesar de ser bem curto ele ficou muito bem resumido claro que ele não vai aprofundar no tema mas é um capítulo muito interessante e por último pessoal no capítulo 10 ele vai trazer aí 32 páginas de uma lista falando sobre os discos do Jazz que é muito interessante também pode te ajudar muito aí pode até servir aí de um guia aliás o livro todo ele é um guia se você não tem prática de ouvir Jazz esse livro ele com certeza vai te ajudar você pode ouvir aí baseado em qualquer capítulo que você pode escolher ou de capa a capa também não tem problema bom antes de terminar o livro ele não traz aí uma referência bibliográfica mas ele traz no final aí o nosso famigerado índice remissivo trazendo aí todos os nomes que ele cita no livro isso é muito bom para quem faz pesquisas aí bom pessoal então eu queria concluir esse vídeo falando sobre as minhas impressões do livro com certeza é um livro que superou as minhas expectativas eu já trouxe aí outros livros de Jazz para o canal mas com certeza esse hoje é o meu livro de Jazz preferido é um livro muito completo porque ele vai abordar todos os estilos e todas as épocas do Jazz como o próprio nome fala né desde Nova Orleans até o século 21 essa formatação onde você pode começar o livro de qualquer capítulo aí eu achei muito interessante embora o meu transtorno obsessivo compulsivo não me deixa fazer isso talvez aí em futuras pesquisas mais específicas eu trabalhe partes do livro aí separadamente mas eu não conseguiria fazer isso sem ler o livro todo e se você é músico se você toca algum instrumento musical desses que foi citado no livro você pode tranquilamente começar aí lendo sobre o seu instrumento pesquisando a história do seu instrumento ouvindo os discos que ele indica do seu instrumento é uma experiência com certeza vai ser muito interessante embora você não deva ficar preso só no seu instrumento você tem que ouvir todos os outros também enfim é um livro para ser aí lido sem pressa principalmente com uma disposição uma predisposição para fazer as audições aí que os autores vão sugerir aliás eles já falam isso aí no prefácio Marcio como adquirir esse livro pessoal esse livro hoje ele está disponível na Amazon inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo lembrando que se você comprar o livro pelo link que eu indicar para você você vai estar ajudando o canal sem pagar nada a mais por isso tá bom pessoal então você conhece o livro do Jazz você já leu o livro do Jazz você leu outros livros de Jazz você gosta de Jazz por favor responda aí nos comentários vamos trazer para lá aí a discussão vamos continuar falando sobre Jazz ali e de repente uma observação sua pode ser aí um gatilho para eu fazer um outro vídeo tá bom pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo desejo a vocês bons estudos boas audições e vejo vocês num outro vídeo tchau tchau tchau